Galera da Iveco, Sete Lagoas, Minas Gerais Eu disse, olha aí quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Música nova Sinto cheiro de saudade Alô, Torró Eu falei que tu ia voltar Arrependida Com essa tua cara lisa Olha que eu vou te socorrer Eu vou pra fazer te chegar lá Que é pra tu aprender Pra me respeitar E tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar O papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama Quebra tiro, quebra tiro Vai! Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar O papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Galera do Master Driver Galera do Master Driver Alô, Wilker Vídeos musicais O Chito, Cavaco, Tuto, C10 Andrade, Downloads, Insta, Vídeos, Amandinha Olha aí Quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu Chito, Cheiro de Saudade Saudade Eu falei Que tu ia voltar Arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou, eu vou te socorrer Eu vou pra fazer te chegar lá Olha que é pra tu aprender O quê? A me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar O papapá melhor Quem manda na tua cama Te diz, ô, te diz, ô Tu vai rodar E não vai achar, achar O papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama Black CDs Black CDs Caleguindo, sem comer Andar com a gente Levindo o Maraguá Pelo Jonas Lira Tá todo mundo ligado Conais, Fabiano, Simplifico Energy Green Black CDs Black CDs A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva e o meu Era fazer amor Da minha cama Do Minha pelada E na dele Meia e cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que com ele Até o tapé é diferente Deixa a barca na sua bunda E o seu corpo É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa a barca na sua bunda E o seu corpo Quentei Black CDs Black CDs Que o passatempo dele É fazer raiva e o meu Era fazer amor Na minha cama Do Minha pelada E na dele Meia e cobertor É que com ele Você tenta comigo Que você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa a barca na sua bunda É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa a barca na sua bunda E o seu corpo Vai sacada Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Estecladinho do Lobinho Afina a batera Fica pronta aí meu filho Que eu vou começar Agora E pra que fui me apaixonar E por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar E ter um chá de cama Como é que não cama Nessa safada Uou Todo mundo falou Eu não choro Mas o meu coração choro Uou É que ela tem fama Ela é ruim no amor Mas ela é boa de cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pra suprimento É que acerto Certo, certo, certo Eu acerto sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que acerto, certo, certo Eu acerto sem sentimento Se se apaixonar Eu acerto, certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar Se se apaixonar Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento Certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Black Cidês Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí quem traz seu nome na tela do celular Tô perguntando aonde você tá Cê é onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Black Cidês Black Cidês Atualizou de novo a Feltenes R10 Bora aí Sabe onde minha saudade aperta na palavra que acerta quando E deixa minha raiva cega E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio indo Major esporte Espaço e morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio indo Eu sei das consequências Eu sei das consequências Vale a pena, vale a cama O que é um arranhão, meu filho Pra quem já tá Black Cidês Black Cidês O que é um arranhão pra quem já tá Sabe onde minha saudade aperta quando Seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências As mesmas sigo indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Fudido E que mora o perigo, aí eu caio indo Eu sei das consequências As mesmas sigo indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Fudido Black Cidês Black Cidês Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí eu caio indo Eu sei das consequências As mesmas sigo indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Eu sei das consequências Black Cidês Black Cidês Olha lá, tu pode me evitar Olha, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Fazendo o rock Fazendo ouemento 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 É pra tocar no paredão Black Cidês Black Cidês Conquistando o Brasil Alô JP, homem da secretária eletrônica Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu corre passar Toda ressaca de saudade é embora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Dizinho, tu pode me evitar Pode me bloquear, mas não vai conseguir Me deletar do coração, tu pode até beijar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Olha fazendo dom, 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 dom Tu pode dom, 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 dom Olha fazendo dom, 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 dom A fina na batera chama chama Chega de um globinho Leque Cidês Leque Cidês Conquistando o Brasil Especial pra galera de Moçoral Leque Cidês Leque Cidês E hoje eu fiz amor chorando Imaginando quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi que me enganei O beijo na boca não me excita O toque na pele não arrepia Dá tudo errado A cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Leque Cidês Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Ingressos esgotados em Moçoral Fazendo história, Tachiquel Pensei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei O beijo na boca não me excita O toque na pele não arrepia Tá tudo errado A cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração A porra do meu coração Me odeia Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Me odeia A porra do meu coração Leque Cidês Leque Cidês Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Essa é aquela música que o pai chora e o filho não vê Leque Cidês Leque Cidês Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E chora na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Dispaçadamente Dispaçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela E se ela descobrir eu perco ela e ela Leque Cidês Leque Cidês Conquistando o Brasil De um chuveiro quente Num filme de romance Num filme de romance Dispaçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Olha aqui Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela E se ela descobrir eu perco ela e ela E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela E se ela descobrir eu perco ela e ela Se tem uma coisa que Liso sabe é da close, viu? Joga no balanço, vai! E nós tá com Debaixado, Debaixado Então falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, quem paga meus boletos, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar Não gosto da minha cara, do meu jeito é bochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Eu não faço em Debaixado Eu não faço em Debaixado Black CDs Eu tô falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, quem paga meus boletos, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar Não gosto da minha cara, do meu jeito é bochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Black CDs Black CDs É no passinho Debaixado 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 Debaixado É no passinho Debaixado É no passinho Debaixado É no passinho Debaixado Alguém me fez o desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é só um risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo tempo vai dizer Oh, se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Pra te amar Não é que se Deus Não é que se Deus Não é que se Deus Voltou arrependida, né? Não é que se Deus Não é que se Deus Eu falei que tu ia voltar arrependida Com essa tua cara lisa Tem nada não Eu vou te socorrer Eu vou fazer você Mas ele chega lá Não é que se Deus É pra tu aprender A tua cama sou eu Eu te falei Eu te avisei Busca nova Acertei de novo Eu te avisei de novo Gravando não Gravando não Gravando não Eu te avisei de novo Eu te avisei de novo Eu vou te socorrer Eu vou te socorrer Eu vou te fazer Chega lá É pra tu aprender A me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Black City Black City Suamusica.com Black City Black City Avisa aí que eu acertei Olha que o safadão chegou E fala Fala pra esse cara Que a sua perna não bombeia Mas na hora do prazer Mas fala Não poupa palavras Jogar na cara aqui na cama Ele não vai te satisfazer Que só eu Tenho a maldade que você adora Só eu e gasto o jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Black City Black City Ele não te merece não Ele não te merece não Eita porra, fala vai Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Fala que ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Ele não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir o que eu amo Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bombeia Mas na hora do prazer Mas fala Não poupa palavras Jogar na cara aqui na cama Ele não vai te satisfazer Que só eu Tenho a maldade que você adora Só eu e gasto o jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Black City Black City Ah, ele não te merece não Ele não te merece não Eita porra, fala vai Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Olha aqui Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga Tiago Rico Amigo Alvo Neto Atua do Terra O meu Zinho já diz Que é o Safadão Mais uma música nova do Safadão Segura, segura, segura Mas é porra louca mesmo Black City Aumenta o volume Aumenta o volume Vai 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 Um coração bandido não presta Só quer gostar das perversas Eu viajo nessas malucas E curte a vida louca Balanda Safada Viciadão nas piranhas Mas é porra louca mesmo É só gostar do perigo Porra louca mesmo É só gostar do perigo É 100% Sinto pra bandida 100% Sinto pra bandida Sinto pra bandida Mas é porra louca mesmo É só gostar do perigo Porra louca mesmo É só gostar do perigo É 100% Sinto pra bandida Certo, certo, certo Sinto pra bandida Espeita nóis, caralho É o nome de Skol Sol de doces e salgados Produtos é de lima Coração bandido que não presta Só quer gostar das perversas Eu viajo nessas malucas Que curte a vida louca Balanda Black City 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 Black City